Música Vem me encantar, voltar pro seu lugar Seu angurei, meu bem querer Climado alto, vai maior, vamos dizer Quem me deu pra te amar, seguirá com você Vem me encantar, voltar pro seu lugar Seu angurei, meu bem querer Chega, seu amor, me adeus Vem 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 me adeus Tchau, tchau.